O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai ter uma aula de língua portuguesa com a professora Ana Paula. E aí aproveitar um pouquinho para trazer uma história para vocês. Será que vocês estão preparados? Vamos começar pelas boas-vindas. Professores também, bem-vindos à nossa aula. Responsáveis que estão com as nossas crianças, que estão ali, parceria, construindo, colocando ali para assistir a nossa aula. E os professores que sempre estão interagindo. Gente, vamos junto hoje. Crianças, espero que vocês curtam essa história que está por vir. É um pouquinho diferente que vocês estão acostumados, mas eu acho que vocês vão gostar. E eu não podia deixar de convidar a professora Kelly, bem-vinda para a nossa aula. Bom dia, professora Ana Paula. Obrigada pelo convite. Bom dia, turma do primeiro ano. Galerinha do Centro de Mídias que acorda cedinho aqui para acompanhar as aulas. Que bom estar com vocês mais uma vez. A gente sempre fica muito feliz. Além disso, sempre agradecendo a todos os professores, professoras e responsáveis que nos acompanham. Preparados para essa leitura? Então, vamos lá. Boa aula, professora Ana Paula. Obrigado para nós. Então, vamos começar. Vamos descobrir primeiro o que vem. Passar para o nosso momento de qual habilidade, professores que estão acompanhando. Objeto de conhecimento que está envolvido com a compreensão e leitura, elementos construtivos da narrativa. E a habilidade, que é uma habilidade de primeiro ano. Que é identificar na leitura diferentes textos de campo artístico-literário. Conto, fábula, lenda, entre outros. Os elementos constitu... Constitu... Ai, caramba. Constituintes. Opa, já enrasquei logo de manhã. Da narrativa, personagens, narrador, conflitos, conflito, enredo, tempo e espaço. Até por isso, professora, acabou vindo a história. Nada como uma boa história para a gente mergulhar em todos esses detalhes da habilidade, daquilo que a gente precisa trabalhar. E ao mesmo tempo, usar o mundo da imaginação, né? Vamos descobrir um pouquinho mais. O que é bacana, crianças? Deixem separado aí o caderno, o lápis e a borracha. Porque vai ter alguns momentos que tem aquele registro que a gente sempre faz, que é uma rotina de primeiro ano, que é super importante para vocês. E a gente pode também colocar o título da história. Por que não? Para vocês anotarem e não esquecerem. Tá bom? Até porque, olha o que vai acontecer hoje. Eu vou ler o título da nossa aula e a gente vai descobrir um pequeno detalhe. Ó, O Reino do Lago Verde, parte 1. Poxa vida! Quando aparece essa história do parte 1, né, professora? Eu acho que a nossa história só vai começar hoje. Sim. E para isso, vamos primeiro para a nossa rotina de atividade do primeiro ano, para a gente poder dar conta da história com mais tempo. Então, a gente já vai fazer com muito carinho essa primeira parte. Vamos para o nosso alfabeto? Olha só. Já vou deixar separada aqui a cor da minha caneta. O alfabeto está aqui todinho completo. E eu vou precisar esconder uma letra para a gente conseguir retomar qual é essa letra. Acompanha junto, tá bom? Então, vamos lá esconder a letra. Letra escondida. Vamos fazer a nossa leitura? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y e Z. Olha só. E aí, aquela letra que está escondidinha, com a nossa estrelinha especial, qual será que é? Qual que está? Será que vocês já conseguiram descobrir? Olha só. Se precisar, passa o dedinho em cima, faz novamente a leitura e tenta descobrir. Olha só. Então, vamos revelar qual que é? Vamos, professora. É a letra T. É a letra T. Completamos. Agora, a gente precisa para aquele momento que a gente vai trazer os ajudantes. Né? Olha só, apareceu o nosso primeiro ajudante. Então, a gente já vai pensar no nome. E mesmo que nem todos consigam trazer o nome para o professor trazer para nós, pensa no nome, tenta escrever, interage com quem você está, o professor que está em contato, seja alguém responsável, porque essa interação ajuda a pensar nessa escrita desse nome e descobrir quais letras estão por trás. Mas acompanha a nossa também, é importante. Olha só, precisamos escolher o nome, aí eu vou precisar dos professores, né? A gente vai sempre pedir o apoio dos professores. Vamos escolher um nome que seja, que tenha alguma... Vou deixar você escolher o primeiro, ou o que eu escolho? Não sei, eu... E é pelo primeiro que foi colocado ali para a gente. Ah, bacana, pode ser. Vamos lá. Vamos usar o primeiro, o nome do menino, então? Vamos. Do nosso ajudante, Tadeu. Tadeu? É. Então, a primeira letra a gente sempre ajuda, né? A gente sabe que começa com a letra que a gente escondeu no alfabeto. Que é a letra T. Olha só, Tadeu. Qual será a próxima letra? Tenta pensar um pouquinho qual é, o que representa esse tá, né? Deu. Olha, eu já tenho T. Eu preciso de mais uma letra para fazer o tá. Qual será? E aqui é importante, né? Sim. Tentar pensar em alguma que já conheça para conseguir esse som, para conseguir trazer a letra. Com certeza. Vamos lá? Agora. A próxima letra é a letra... A. A. Letra A. Olha lá, eu tenho o tá. Ah, tá faltando o Deu. Tadeu. Deu. Será que tem alguma palavra que eu consiga lembrar que possa me ajudar a escrever o resto do nome do Tadeu? Porque o tá a gente já tem. E aí, ó. Tadeu. E esse finalzinho? Qual é a próxima letra? Ó, estão dando uma dica lá que eu posso... Se eu tiver ali a referência de dedo, dá para eu escrever o D do Tadeu. Sim. E se eu tiver o nome de alguém na família que tem a letra D, por exemplo, Daniel Denise, eu também posso usar. Ou, vamos colocar então, a letra D. E eu acho que quando fala dedo, até ajuda um pouquinho mais. Sim. Eu já penso na segunda letra, né? Eu já consigo perceber o quê? Que é a letra E. Mas ainda tá faltando, né? Eu preciso falar Tadeu. Como é que esse U, né? Esse finalzinho. Olha, bem. Tenta repetir junto com a gente. Tadeu. Eu já tenho o D, tá, o D, U. E esse finalzinho? A gente pensa e coloca U. E para escrever Tadeu, a gente precisa, ó, do T, do A, da letra D, do E, do U. E juntando fica Tadeu. Pronto. Nossa ajudante tá aí. O Tadeu. Agora a gente precisa trazer a ajudante, né? E sabendo que tem que ser com a primeira letra T, vamos pensar no nome, vamos escolher. Os professores colaboram bastante, né? Isso. Agora você pode escolher, Prô, né? Vamos pensar em... Vamos escrever Thalita. Thalita. Porque daí a gente já pensa de uma outra forma. Eu sei que a primeira letra é a letra T. Olha só. Thalita. Qual será a próxima letra para dar esse começo, ó? Thalita. Thalita, Tadeu. É. Ah, lá. Eu vou trazendo a referência de um nome que eu acabei de pensar para escrever. Sim, isso é muito importante. Então, eu posso usar a letra do Tadeu, ó, o T e o A. E vai acontecer também uma coincidência escolhida pela professora. Olha só. Mas vamos por partes. Eu tenho Thalita. E agora? O que me ajuda a pensar na próxima letra? Ou nas duas próximas? De repente tem um nome que colabora. Sim. Vamos descobrir qual que é? Olha só. Thalita. Não, é Thalita. 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 Vamos lá? Thalita. Eu vou precisar do L e daí eu vou precisar da letra I. Só que nesse nome, olha só como é que é o som dele, ó. Thalita. O que será que acontece? A gente já escreveu Thadeu que ajudou a escrever o Tha da Thalita. Será que eu vou conseguir utilizar alguma informação para que eu comecei escrevendo na Thalita novamente? Acho que eles já estão descobrindo já, professora. E aí a gente realmente vai poder usar o próprio começo do Thalita. Olha só. Thalita. Até para a gente perceber essa situação quando você precisar escrever. Às vezes a gente até vai estar ali na própria palavrinha que você começou, novamente aparecendo. Por isso que eu fico muito atenta ao som quando eu pronuncio. Por isso que a professora ainda repete mais algumas vezes. E vamos lá olhar um pouquinho, ó. Eu preciso para Thalita o T, a letra A, a letra L, o I. O T novamente e o A novamente. E aí eu escrevo Thalita. E para finalizar, aquela questão sempre que a gente pergunta, né? Da ordem alfabética. E dessa vez eu tenho que pensar que algumas letras iniciais se repetem. É mais de uma. Então, a gente vai indo sempre para a próxima, até que tem A diferente e a gente consegue perceber qual vem primeiro. Vamos lá pensar nisso junto? Olha só. Vou até trocar a cor. A primeira letra é sempre igual, porque a gente começou pela escrita com ela, né? E a segunda? Também é igual. Então, eu vou para a terceira letra. Eu tenho um D e eu tenho um L. Se a gente for no nosso alfabeto, olha só. Encontrei a letra D. E depois eu fui lá para a letra L. Eu percebo que a letra D vem primeiro. Então, Tadeu é o primeiro nome, se fosse em uma ordem alfabética. E a Thalita seria segunda. E a Thalita seria segunda. E é importante essa atividade, mas a gente precisa ir para a nossa aula. Até perguntaram qual é o título. É o Reino do Lago Verde, parte 1. Estão preparados para a nossa aula de história? Dessa momento de fazer uma leitura junto com o nosso livro? Por quê? Qual que foi a ideia? Fazer um livro virtual. Um livro em que a gente possa perceber a página virando, a ilustração, o quanto é importante essa imagem da ilustração com o sentido da história. Eu quero que percebam cada detalhe que vai enriquecer aquilo que a gente vai ler. E eu vou fazer a leitura junto com a professora Kelly aqui que vai me ajudar para a gente pensar junto, fazer algumas perguntas que dão sentido para a leitura ficar cada vez mais enriquecida com informações, a gente aproveitar tudo que tem no texto. Preparados? Deixa eu trocar só a minha cor para o azul de novo. Olha só. Já apareceu para vocês, olha só, uma imagem. Ela é a capa do livro. Como a gente vai explorar, olha que vantagem. Aqui eu posso apresentar todos os detalhes da capa um pouquinho mais detalhado. Eu estou vendo dois personagens, quem prestou atenção que eu falei lá do título da aula, o nome do livro vai aparecer, mas o que eu estou vendo de fundo? Qual é o ambiente que eu vejo? Vamos trazer mais informação. Olha só. Agora apareceu o nome do livro, que é o título da nossa história. Olha lá. O reino do lago, do lago verde. E na verdade, eu vou até trocar pelo marcador de texto. Poxa vida, ao mesmo tempo em que eu vejo a imagem no fundo, eu já consigo ver um lago verde. Eu consigo imaginar o reino? Calma, a gente vai ter que ir para a leitura. Mas vão surgindo. O que será que tem nesse reino? A capa do livro, né, professora, já mostrou que tem. De uma certa forma, alguém que é um senhor, que tem chapéu, que tem um livro. Mas que tipo de personagem ele vai ser? E por outro lado, lá no fundo tem o quê? Um, vamos chamar de um bichinho verde? Um bichinho verde. Por enquanto, porque a gente não sabe o que é. A gente está pensando no reino. Pode ser o bichinho de estimação. A leitura vai ajudar a gente a entender. Vamos ver o que mais tem. Olha só, agora apareceu quem escreveu. Ana Paula Gugelmin. Ou seja, foi a professora que escreveu. Eu tive o carinho de escrever, porque realmente eu tenho prazer em fazer esse tipo de coisa. Mas eu não vou contar nada adiantado para vocês. É só para vocês saberem que no livro vem o nome do autor. Quem fez, quem criou, quem imaginou a história e transformou ela num livro. Vamos trazer mais um pouquinho? Olha só, aqui aparece as ilustrações. Pixabay e Get Imagens. Ou poderia ser o nome de alguém que fez quando aparecem as imagens feitas e os desenhos. E também a editora. O que é importante? Editora Aica. É importante porque na capa do livro vem a editora. Quem fez, ajudou a produzir esse livro. Quem escreveu é o autor. Mas quem acaba dando chance para esse autor produzir e ele fazer parte disso é uma editora. Não se preocupe. É para vocês terem conhecimento e se acostumar um pouquinho com essa referência. Vamos começar? Olha só, não falei que a página ia virar? E agora é uma leitura, um livro virtual, como se fosse um livro. De novo apareceu uma imagem. Será que essa imagem tem sentido? Vamos entender um pouquinho? A gente está falando de um conto. Um conto tem que ter um lugar. Que lugar será que é esse? Vamos para a nossa leitura. Era uma vez um reino chamado Lago Verde. Sua beleza encantava qualquer visitante quando se aproximava do tal lago que deu nome ao reino. Então, esse lago tem alguma referência importante, né, professora? Sim. E assim, para ter uma beleza tem que ter alguma coisa especial. Tem que ter. E olha o detalhe da história, né? Era uma vez. Já mostra uma característica de um texto de conto. Mas a gente precisa saber o que vai acontecer nesse tal lago. Será que aqueles personagens vão aparecer de que forma lá dentro do lago? Eu imagino que vocês devem estar fazendo várias perguntas. Só que a gente só vai confirmar lendo. Então, vamos virar a nossa página e ir para a próxima página? Olha só. Continuamos no lago. Ainda uma imagem já conhecida. Já temos uma referência. Vamos lá para o nosso texto. Sua cor era única. Um verde suave e quase transparente. Olha só. Vou parar e fazer uma pergunta. Olha, um suave, quase transparente. Será que era possível ver tudo o que tinha? Ah, sim. Quando a água é bem cristalina e transparente, eu acho que a gente consegue observar o que tem dentro deste lago. E ao mesmo tempo, será que tinha alguns habitantes lá? Ou era aquele monstrinho que aparece? O que será? Você já conseguiu pensar nisso? E você, professora, pensou? Ah, sim. Olhando aí, observando a paisagem, me dá uma tranquilidade. Acho que só terá coisas boas pela imagem. Vamos descobrir. Isso permitia enxergar todos os seres que habitavam o lago. Poxa vida, mas ainda não contou para a gente quem que é, né? Que está ali. Quem será? Será que esse lago tem alguma coisa? A história é dentro? Vamos continuar. Vamos virar a nossa página. Parece que a gente vai começar a descobrir um pouquinho o que tem dentro. Olha a imagem que apareceu para vocês. Olha com carinho essa imagem. Eu vejo um fundo. Sim. Parece que a gente falou da água, como é que ele era transparente. Então, eu consigo ver o fundo. Sim. Não foi a característica que apareceu do lugar? Ao mesmo tempo, verde. Porque era uma água verde. Vamos descobrir o que aparece? Olha só. Entre eles, podíamos encontrar a salamandra aquática, tartarugas, rã, sapos, diversos peixes, entre outras espécies. Vocês podiam imaginar que ia ter tudo isso. Olha só, salamandra aquática. Olha que exótico, que diferente. É uma espécie, existe de verdade. Sim. Tartarugas, acho que todo mundo já viu uma, já teve oportunidade de ou ler ou ver através de uma imagem, ou conhecer uma. Tem quem tenha também como animal de estimação. Rãs e sapos, peixes. Mas ainda não apareceu aqueles dois personagens que estavam na capa do livro. Que suspense, hein? O que está acontecendo? Vamos descobrir as espécies? Olha só. Aí acabou de entrar. Deixa eu até voltar para vocês verem direitinho a espécie. Essa é a salamandra aquática. Agora, não apareceu as tartarugas? Não tinha tartarugas? Em seguida, vamos ver o que mais? Olha só. Entra rã, entra sapo. E os peixes? Diversos peixes. Ou seja, tinha muitos tipos de peixes. Mas vocês devem estar se perguntando, aonde estão aqueles dois personagens? Será que a gente vai descobrir? Quem não chegaram nessa história, será que a gente vai descobrir hoje? E agora, pela nossa leitura, o que a gente pode perceber? Que a gente está conhecendo como é o espaço do lago, como é esse reino. E o que tem nessa água? Por que é tão importante? Olha só. Parece que começamos a achar alguns personagens na história, pela ilustração. O que será que eles vão fazer ali? Quem que são? Quais são os comportamentos? O que é? Será que tem o bonzinho? Será que tem o vilão? Olha só. Olha só. Vamos descobrir. Vamos começar a ler mais um pouquinho. Só o mago Gael... Ah, então já descobriu o que era aquele personagem que estava na capa. Olha só. Um mago chamado Gael. Só o mago Gael sabia da magia daquela água do lago. Por isso era o guardião junto com os duendes. Olha só. Começou a aparecer mais personagem. dentro de um contexto, dentro de uma situação da história. Então, isso quer dizer que não era só uma água que tinha seres, que era transparente. Era uma água que tinha o quê? Um certo... Um certo encantamento, uma magia. Mas a gente ainda tem, ainda, outro personagem para descobrir o que aconteceu. E aí, na imagem, a gente começa a ver lá no cantinho, quando aparece o tal duende para representar o personagem. Olha só. Por incrível que pareça, tinha o vilão noturno. Olha só. A gente acabou de descobrir quem que era o outro personagem. Ele é um vilão. Qual é a característica do vilão? O que um vilão faz? Por que ele apareceu? A gente já tem algumas informações. E o nome dele vem noturno. Ah, professora, isso já dá uma dica, né? Já dá uma dica. Quando que ele deve gostar de fazer o lado das artes dele de vilão. Vocês podiam imaginar que, realmente, no começo, eu até chamei de monstrinho. Por que a gente tem que ler? Porque eu não posso mais, agora, chamar ele de monstrinho. Ele tem, agora, um nome. Eu já sei o que ele é dentro da história. Então, eu já posso chamá-lo de noturno. E, olha só, o que acontece com o vilão noturno? Tentando causar problemas no lago. Então, agora, a gente já começou a perceber toda a situação que começa a história. E ele já vai aprontar alguma coisa. E esse momento que eu pergunto para vocês, e eu preciso que vocês pensem, o que será que o noturno vai causar, hein? Será? A gente já percebeu que ele gosta de uma boa confusão. Gosta de confusão? Ué, se ele gosta de causar problemas. Sim. Nessa água cristalina, com esse mago. Sabendo que essa água tem uma magia. Ou seja, se a gente pensa num mago, alguém de sabedoria que estava lá com o livro. A água que é importante porque tem magia. Ele é o guardião, ele cuida. E aí, aparece o noturno? Pois é, mas a gente não vai terminar essa história hoje. A gente vai deixar vocês curiosos para amanhã a gente fechar essa história. E tenta trazer um pouquinho, porque hoje a gente só começou. A gente começou a aprender os elementos da parte da literatura, né? De perceber que é um conto, os personagens, algumas características, o ambiente, a questão do vilão. O conflito que vai ser, ele vai arrumar problema. E qual o problema? Só amanhã. Só amanhã, né professora? Sim, aí amanhã. Deixar todo mundo curioso com essa ideia. Porque esse é o lado gostoso de ler a história. Sim. Cada página que a gente vai virando, a gente vai descobrindo o que é gostoso de ler. Sim. A gente vai ficar curioso. Todo mundo vai ficar bem curioso para saber o que vai acontecer. E amanhã a gente vai fechar o que a gente aprendeu. Deixei até as redes sociais. Se tiver final, eu sempre falo, tem alguma criatividade? Pode mandar. A gente curte isso, né professora? Sim, com certeza. E a nossa avaliação que é importante da gente ter vocês, dando um pouquinho do olhar de vocês para construir sempre o nosso trabalho de forma positiva. Professora Kelly, obrigado. Eu que agradeço sempre. A gente vai ficar aqui bem curioso para saber qual é o final dessa história, como ela acaba. Então amanhã, todo mundo aqui juntinho com a gente para saber como acaba essa história e o que será que o noturno vai aprontar. E a gente precisa disso, né? E o que é mais gostoso? Terminar o dia muito bem. Tem aula de matemática, tem outras aulas vindo por aí. Aproveita bastante, mas não esquecem. Amanhã eu quero saber o que será que vai dar com aquele noturno, hein? O que o mago vai fazer? Isso é importante. A gente precisa fechar a história. A gente só começou, né? Sim, só começou. Só começou. Que a gente tenha um grande dia. Professores, obrigado. Responsáveis também. E que bom que vocês poderem dividir uma história com vocês. Eu adoro. E até a próxima. Adoro contar histórias. Sim, é bom. A gente curte tudo isso dentro, né? Faz bem. Tchauzinho, até amanhã.